Duas voltas, 6,5 quilômetros. Ah, de todo jeito eu vou pegar o Italy, vamos lá. Eu vou de tempesta, roxo forte. Quem quiser me rodar aí. Você tá de roxo, você vai de roxo porque ele é forte então, né Diego? Nós não queremos rodar você, nós estamos tentando fazer parceria, você quer rodar tudo. É, eu entreguei o contrato, agora você tá querendo rodar a gente, tá ligado? Ah, então ninguém vai rodar ninguém, de nós três. Tá com tempesta, né? Esse cara que tá na minha frente. Eu tô atrás do Dragon aqui. Ah, é esse cara que colocou as voltas, eu faço a por cima dele. Nossa, eu vou encostar nele. E o pior é que o cara caiu e se ajeitou, velho. Oh, que desgrama, o cara caiu certinho. O cara é bom, mano, ele se ajeitou no ar ali, velho. Ele vai sumir no mar pra você deixar ele embora. Não, eu tô com ele, tô com ele. Só que não tem vácuo, né, velho? Então... Não, então. Eu fui no rumo de ele pra esse ar agora. Eu vou ganhar de novo aí. Olha esse tubo! Puta que me parou. Eu arrumei, arrumei. Nossa, passei por cima aqui. Arrumei. Tudo sob controle. Vamos lá. Nossa, Maurício. Ah! Ah, Dragon! Mas no ar não, o cara vai me rodar aqui. Eu vi só... Eu vi só o biquinho do Dragon ali, viado. Pô, o carinha ali, vixi. Nossa, não vira. O carinha passou direto pra me trombar e eu rodei. Aí, Dragon, na moral, velho. É muita mancada. O outro carinha ali que passou direto pra me trombar, eu te falei. Você deu ré só pra me atrapalhar, né? Você é muito bacilão. Não, mas eu trombei, aí o carinha veio me batendo aí. O cara quer te derrubar, Maurício. Eu tô percebendo aqui. Ele parece que tá numa ânsia. Ele tá com sangue no olho ali pra me fuder, velho. Olha o nome dele. Eu vi. Eu vi. Não sei de nada. Diego J.S. O problema é... É o nome. O problema é... O cara até cantou ali. É que eu quase que eu bati aqui, velho. Ai, bati no cara. E caí. Que zoeira, mano. Ah, não. Falei assim, vou dar uma trombadinha de nada, o cara vai desequilibrar e pronto, né? Só que eu tava meio rampado aqui, o meu carro voou pra fora da pista. Ah, rodei aqui. Diego parando na frente que eu vim trombar nele. Sou eu que fui em terceiro, hein, Dragon. O carinha te passou? É. Só pra te avisar que eu não sou ele, tá ligado? Não, ele... Nossa, eu dei uma trombadinha de nada nele. Os caras tão muito viciados. Me postam neles, eles não caem. Pior que é verdade, velho. Eu não tenho nem carro personalizado. Isso é muita desvantagem. Queria falar aqui que se eu tivesse um carro igual de vocês, estaria em primeiro. Entendi. Nem sempre, nem sempre. Sempre, sempre. Sempre. Vou baixar a mod de menu. É o mais perfeito que eu fiz agora. É, depois é banido, tá ligado? Não sabe por quê, tá ligado? É, só comprar outro GTA. É só isso. Gastar 100 reais de novo, tá ligado? Reupar toda a minha conta. Tranquilo. Reconcertar as bostas que eu fiz. Por que não? Por que não? Nossa senhora. O outro carinha tá muito longe. Não, o primeiro lugar já era, velho. Pega mais não. De novo, ele ganhou. Quinto já é garantido pra mim. Nunca diga que é garantido. Já disse. Esse host aí é muito escroto, cara. O cara tira o vácuo, coloca o carro personalizado, tira a ajuda. Eu caí da corrida. Você saiu mesmo. Aí eu vou desistir de jogar esse jogo, na moral. Vamos fazer umas missãozinhas depois, velho. Calma aí. Só terminar essa aqui e a gente faz umas missão. Vou cair da missão. Aí é foda. Aí... Eu vou seguir o que o cara disse. Nunca diga que isso já é garantido. E agora eu tenho o primeiro. Eu vou burlar o trem aqui. Mas mesmo assim não deu pra alcançar o povo aqui. Eu tô em segundo, vou terminar em segundo mesmo. Chega. Acabou. Sabe aquele loop? Sei. Que último? Sei, sei. Em vez de acelerar e fazer o loop... Você só caiu, né? Você só caiu direto, só caiu reto. Aham. Tô ligado. Mas você perde tempo ali, você brecando, tá ligado? Eu não sei até quando é vantagem você fazer isso. Pronto. Deixa eu ver quanto que eu ganhei aqui. Ganhei 9 mil. Ganhei meus... Ganhei 9 mil. Ganhei 13.400. Deixa eu ver quanto que o cara o primeiro ganhou aqui. Ganhou 13 mil também. Todo mundo caiu, Drago. Foi, sobrou só... Só nós aqui. Sobrou só nós. Devia até cair também, ia ganhar uma grana, velho. Então. Vamos fazer umas missão? Bora. Qual a missão? Ah, a gente faz... Vou descobrir aqui uma, peraí. Vamos fazer haste. Ah, haste não, velho. Puta, mano. Modo de... Vamos fazer aquela que a gente fez semana passada, que dá bastante dinheiro, velho. Que a gente foi de Kuruma? Isso. Altos confrontos lá. Dá a grana? Tá boa a grana, velho. Tô com 51 mil aqui. Deixa eu ver quanto que eu vou ficar aqui. Só falta mais um milhão e meio. Só isso. Quase nada. Eu vou lá pro meu escritório pra ver como é que funciona o bagulho. Vocês podem dar uma inspirada aí, rapidão? Não, a gente espera, espera sim. De boa. Muito obrigado, vocês são gente boa. Essa aí? Oi. Só falta essa misto. Quanto? Eu acho. Vocês falaram...